O crime foi nesse barracão na Avenida Tílio Fontana, bairro Pinheirinho, na cidade norte de Francisco Beltrão. Populares chamaram os agentes do SAMU após encontrarem um homem desacordado no colchão em que dormia, com pelo menos sete ferimentos provocados por golpes de faca. Ao chegarem, os socorristas apenas constataram a morte. O corpo foi identificado como sendo de Elias Soares, de 53 anos, que morava nesse local há cerca de dois anos, o espaço cedido gentilmente pelo proprietário. O homem trabalhava aqui no município de Francisco Beltrão em serviços gerais como diarista e era bem conhecido aqui na cidade norte do município. Policiais civis também estiveram no local, ouviram testemunhas e iniciaram a investigação para apontar o responsável pelo crime. O proprietário do barracão contou aos policiais que Elias já havia trabalhado com ele, por isso havia cedido o lugar para que ele morasse. Pediu para parar aqui, que não tinha onde morar, e a gente, como ele trabalhou para nós aí tem uns 10 anos, aí a gente pegou e ficou com dó dele e falou, ah, sim, pode parar aí. O senhor falava que ele já pretendia sair daqui? Não, está com uns 15 dias, eu falei para ele, senhor Elias, o seguinte, eu falei, senhor, vai embora daí, eu falei, senhor, muda que a gente vai derrubar o barracão, a gente vai construir aqui, a gente não quer ninguém aí. Aí ele falou, ah, então quando vocês derrubam? Eu falei, senhor, a gente derruba daqui uns, eu acredito, uns 40 dias. Aí ele falou, não, então eu vou embora, então. E aconteceu esse fato aí. O senhor não sabia se ele estava ameaçado, alguma coisa assim? Não, não sabia, ele nunca falou nada. Pelo estado do corpo, a perícia acredita que o crime teria acontecido no início da madrugada desta quarta-feira. O corpo foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.